Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quando você enfrenta seu pior inimigo, degustação de memes. Lá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Vocês pediram por um caramba esse vídeo, então eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Sharks aqui, para vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! E aí, editor, como é que tá a minha imitação de Jojo? Tá ficando bacana? Não. Mais ou menos? Também não. Tá horrível? Exatamente. Salve, Nex de bota! Sejam bem-vindos a mais um Degustação de Memes. Esse, se Deus quiser, não vai ser nenhum meme de Jojo, pelo amor de Deus. Se ajuda agora. Sejam bem-vindos ao Way Station, o canal 5 estrelas. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito ou inscrito. Um aplauso para este vídeo, que está maravilhoso. Vamos começar com os melhores memes da história. Mentira, a maioria deles vai ser uma merda, eu já sei. Então bota a vinheta. No que é bom, há o mal. No que é mal, há a bondade. O equilíbrio entre opostos. E tem esse corno aqui. Ok, eu não entendi. Explica pra mim nos comentários. É sério, toda degustação de memes tem meme que eu não entendo. Eu acho que eu vou desistir. Vou vender esse canal. Se você quer comprar, quanto? Eu vendo por dois fardos de cerveja. Toda cagada requer uma mijada. Mas nem toda mijada requer uma cargada. Martin Luther King. Profundo. E o pior é que ele pode ter dito mesmo, né? Afinal, Martin Luther King cagava mijava também, né? Vendo salgados. Ontem foi meu aniversário e ninguém veio. Cara, mano. Isso é triste, cara. Ai, meu Deus. Isso é triste. Eu queria muito fazer uma festa de aniversário pra você, meu amigo. Todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo ia comparecer. Afinal, ia ter salgado grátis. Então, isso é muito. Mas olha pelo lado bom. Deus te deu a oportunidade de fazer dinheiro. A professora. Ninguém sai da aula até que o Fernando encontre sua caneta. O garoto com diarreia. Jesus Cristo, em ti confia. O pior de tudo é que quando eu tava vendo esse meme, no início, eu não tava entendendo. Eu tava lendo e eu tava pensando. O que tem a ver, cara? Tipo, o cara enfiou a caneta na bunda, mas depois eu entendi. Esse é o problema de tentar antecipar os memes. Prost. Meu personagem no jogo, eu na vida real. Mentira. Mentira. Porque o eu na vida real não é assim. Desse jeito, assim, mexicanão, bonitão aqui. Bonitão eu digo porque o cara é mais velho. Ele deve ter sido bonito alguns anos atrás, entende? Esse é eu na vida real. Agora sim as coisas estão... Uma bosta. O Google pode pegar você fugindo da prisão, mas eles ainda vão borrar seu rosto porque o Google não é dedo duro. Ou porque o Google ia se f*** muito porque ele ia tomar um processo por uso não autorizado de imagem. Mas, vamos ficar com essa justificativa aí do dedo duro. Eu gostei. Quando o seu respawn é perto da base inimiga. Respawn? Upvote. Como que isso só tem 907 upvotes? Isso é uma obra priva. Os melhores memes são aqueles em que não tem montagem. É simplesmente a foto retratando a vida como ela é. Maravilha. Jogar Máine sozinho. Se chamar de solitário. Ser a última criança a ser buscada na escola. Eu acho que esse era um dos principais pesadelos das crianças. Porque geralmente quando você ficava lá sozinho esperando seu pai ou sua mãe, batia tanta coisa na cabeça. Uma delas era o sentimento de que meu pai e minha mãe se envolveram em algum acidente. Alguém, aconteceu alguma coisa. Meu Deus do céu. E a outra, como eu morei em Sapucaia toda a minha vida, é. Vou ser assaltado. Então, pais e mães, busquem os seus filhos o quanto antes. Como as drogas agem no corpo humano. Como as drogas agem no corpo humano. Foi o que eu falei. Essa pessoa nunca viu um maconheiro na vida. Cachola. Run, 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 he's behind you. Que coche? Cachola? Run, 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 he's behind you. Run, 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 run. Que isso? Eu realmente pensei que alguém entrou de mim. Que merda. É possível fazer que eu... Por que ele meteu isso na garganta? O pior de tudo é que depois de tudo isso que eu vi, a lição que ficou é... O pior de tudo é você meter aquele planchinho ali numa garganta. Que isso? Entendi. O que ela tentou fazer? Ela tentou salvar a pessoa que estava na frente dela fazendo ele atravessar a parede lá de ferro? Eu ia jogar as moléculas dele através das moléculas do ferro pra fazer ele entrar naquela parte, mas eu não sei o que eu tô tentando falar aqui, cara. Eu tô tentando desengraçar, mas eu acho que eu perdi a piada. Que merda, hein? Puta merda. Ok, a minha pergunta é por que você está caminhando na rua? Aí do nada alguém toca uma sirene ou, sei lá, esse barulho enorme. Sua primeira reação é pegar a sua amiga que está do seu lado, que você sabe que está do seu lado, que sabe que não tem nada a ver com isso, e toca ela no meio do tapume. Aquilo ali é um portão, tapume? Não sei se amassa a cara dela contra uma extremidade. Tem algo errado aí, velho. Tem algo errado aí. Ah, eu acho que também ela pode ter pensado que a amiga dela que estava na frente dela deve ter soltado aquele peido farofeiro, tá ligado? Que fez esse barulho. Por isso que ela ficou brava e jogou a amiga dela de cara ali no portão, ou sei lá que merda que é ela. Faz mais sentido. Parece verídico, hein? São de 4 minutos, muito gostoso. Duração do vídeo, 27 minutos e 47 segundos. Isso é culpa do filho dela, eu tenho 100% de certeza. Por que está rolando uma onda nova aí no YouTube que tem que parar, que é uma onda de os filhos usarem as mães para fazer os vídeos. Que não tem problema para começo de conversa, né? Porra, geralmente a minha mãe aqui faz uma comida gostosa, aí minha mãe vai fazer os vídeos, a galera vai gostar, vamos ganhar um dinheirinho extra com isso, beleza. O problema é quando os filhos fazem isso, a mãe dele chega para ele assim, olha o macarrãozinho de 4 minutinhos aqui, filho. E o filho, não, 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 faz durar 30 minutos, meia hora. Mas por que, filho? Por que? É porque, mãe, senão o YouTube não aceita o vídeo. Sendo que na verdade ele quer que o vídeo fique maior, para ele botar mais anúncio. Quer ver? Eu vou acessar esse vídeo na guia anônima e eu vou ter 100% de certeza que ele está entupido de anúncio. Cuida só. Eu estou em 18 minutos e 29 segundos, eu já vi 3 propagandas. Até pensei que teria mais, para ser sincero, só que mesmo assim... Ah, e tem a do início também, tem a do início do vídeo. Quer ver que vai ter uma no final também? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Então, senhores, se vocês vão utilizar a sua mãe para fazer um vídeo no YouTube, pelo menos não faz esse negócio de um macarrão de 4 minutos durar 28. Porque ninguém vai assistir os 28 minutos e sua mãe vai fazer vídeo extra sem motivo nenhum. Ao invés disso, diga para sua mãe fazer mais vídeos e mais receitas e menos tempo. Aí, nesse caso, o YouTube vai entender que você está sendo recomendado mais e mais vezes, as pessoas estão assistindo mais e mais vídeos e aí vai ficar show. Ih, rapaz, eu devia dar aula de consultoria de YouTube, hein? Algumas coisas que a gente aprende. Vou fazer dinheiro. Eu vou fazer um vídeo assim. Como otimizar seu canal do YouTube? E ele vai ter 45 minutos. Cheio de anúncios. Se o mundo do Minecraft é infinito, como que o sol gira em torno dele? Isso é meme de Jojo. Merda! Aqui, aparentemente, o teclado foi colocado em ordem alfabética. Isso aí, aparentemente, foi uma obra de algum pai ou alguma mãe. Aqui, 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 volta, volta. Merda! Aqui, aparentemente, o teclado foi colocado em ordem alfabética. Isso aí, aparentemente, foi uma obra de algum pai ou alguma mãe que queria fazer, né? Uma surpresa boa pro seu filho. Olha, filho, olha que interessante. Olha aqui, eu botei todas as teclas aqui em ordem, porque tava desordenado. Não sei, talvez você tenha entendido um pouco errado essa aula. Aquele professor comunista tá te ensinando errado, a tabuada e o alfabeto marquizou no meio pro seu filho. Pode ficar tranquilo. Aí você olha aquilo e fica... Mas daí você lembra que você passa 24 horas por dia jogando joguinhos online e você já decorou como é que é a ordem do teclado e fica de boa, fica suave. Admita, você nem olha pro teclado pra digitar. Homem, mulher, gay, hétero, negro, branco, jovem, idoso, rico, pobre, pessoas que não foram decapitadas. Boa. Mano, que pesado. Ah, controvérsias. Plague Inc, DLC, a cura. Você pode salvar o mundo. Você se tornou aquilo que jurou destruir. O mundo não dá voltas, ele capota. Aliás, que saudade de jogar Plague Inc. Eu jogava muito, só que o problema é que eu comecei a me sentir um pouco mal depois que eu comecei a, sabe, pandemia e tal. Porque eu pensei, cara, é muito bom infectar as pessoas. Mas é muito bom infectar as pessoas. E agora, isso é o paradoxo da pandemia. Então eu fiz o que toda pessoa normal faria. Desinstalei o jogo do meu computador. Tive uma recaída. Instalei de novo e voltei a jogar. Tô mal. Ih, caraca. Olha a tartaruga de lixo. Meu Deus. Mano. As tartarugas lixo existem. E elas estão correndo rumo à pizzaria mais próxima de você. Ou próximo ao lixo radioativo mais próximo de você. Prova que seja a pizza. Sete horas da manhã. Tá nojo, quer dizer. Ah, subornando isso é um animal de estimação com comida. Ah, é, Ibama. Alô. Pronome neutro é uma lógica tão burra que a frase pronome neutro não é neutra. Rapaz. É verdade. Por que as pessoas que definem o pronome neutro não falam preneme neutre? Verdade. Mano, agora as pessoas ficaram... Acordem o argumento. A luz sempre vence a escuridão. Luz, buraco negro. Chega mais perto pra ver se não tem feito uma porrada. Mas você sabia que existem também buraco branco? É sério? Acredita-se, inclusive, que um buraco branco seja de onde sai tudo que entrou pelo buraco negro. E eu, obviamente, acho que isso é uma enorme viagem. Mas é legal pra, pelo menos, continuar aí a discussão do Luz, Trevas e... Né? Disney. Mulheres. Centenas de elogios recebidos de diversos caras. Homens. Aquela vez que uma senhorinha chamou ele de bonitão. Cara, é muito fácil você conseguir qualquer coisa de um homem. É só você chegar pra ele e dizer... Oi, gatinho. Deu. Nesse momento, você tem a alma dele. Você tem a vida dele. Você tem o cartão de crédito, a conta bancária e o sangue dele. Homem é muito idiota. Nossa, a gente é muito pastel. Não, isso é um muito gabarço. Ô, caralho. Ah, não. Olha. Ah, não. Ah, mano. Vocês fazem de propósito isso. Eu trocando as configurações no meio da partida. Ué, alguém tem que fazer o trabalho sujo? Alguém tem que morrer pelo time, soldado. Foi bom conhecer você. Quando você não estuda matéria e zera a prova. Quando você estuda pra prova, mas ainda assim zera. Acho melhor encerrar por aqui antes que eu comece a entrar em depressão. Porque esse tipo de vídeo aqui é pra alegrar e não pra me lembrar de como a minha vida escolar foi um desastre. Então é isso. Deixa o like no vídeo aí. Por favor. Deus abençoe a todos vocês. Manda no zap aí pros seus amigos, hein? Quem mandar esse vídeo no zap não vai ver mais meme de Jojo. A sua vida vai ficar livre disso. Eu prometo. Às vezes eu descumpro minhas promessas. Mas tamo junto. É isso aí, gente. Esse daí foi o Ruiz Seja. Trazendo mais um degustação de memes para nós. Muito legal. Gostei aí. Tá de parabéns com você pro canal do cara. Tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link desse vídeo dele na descrição pra vocês ajudarem o cara lá, beleza? Espero que vocês tenham curtido aqui no react, tá? Acho que eu vou fazer uma paradinha dessa também. Não sei se eu faço alguma coisa desse tipo pra eles trazer alguns memes assim. Não sei. O que vocês acham? De repente vocês mandaram pro meu Discord ou mandarem pra mim o pessoal lá no Instagram. Não sei, cara. Não sei. De repente eu vejo uns memes assim demais. Aí eu leio com vocês aqui. Não sei. Eu tava pensando em fazer uma parada dessa. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. E a gente pode cuidar dessa parada aí. Pela resenha. Quero deixar um agradecimento a todos vocês que são inscritos do canal. Mas é claro, também vocês que são membros do canal. Que tem ajudado mais diretamente ao meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. É claro, não deixando eu merecer. É claro, vocês que são inscritos somente. Que não são membros do canal. Mas que me ajudam com like, me ajudam com comentários, me ajudam compartilhando os vídeos. Cara, vocês são fera. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo por estarem me ajudando. Agradeço a minha galera da Turismo que segue lá. E também que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu. ALESHEONDRIMARIA 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 ALESHEONDRIMARIA